Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas, a apresentação Seira Oliveira. Aristóteles Soares Rocha, nasceu em 10 de junho de 1880, em Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro. Desengarnou em 9 de junho de 1972, em São Paulo. Na obra, Personagens do Espiritismo, Antônio de Souza Lucena e Paulo Alves Codói, nos contam que Aristóteles Soares Rocha era filho de Joaquim Soares da Rocha e de Arlinda Amélia Franco da Rocha. Viúvo de Dona Ercília de Carvalho Rocha, de cujo casamento teve sete filhos. Em segunda núpcias, era casado com Dona Maria do Carmo Solon Rocha. Foi vereador e delegado de polícia na cidade de Dourados, tendo também exercido funções correlatas em algumas cidades do interior do estado de São Paulo. Suas atividades no seio do Espiritismo tiveram início no ano de 1910, fundando com o auxílio de outros amigos e de sua irmã, Clélia Soares Rocha, conhecida pioneira espírita, o lar Anália Franco, em São Manuel, estado de São Paulo. Nos trinta últimos anos de sua vida, era sempre requisitado pelos auditórios espíritas, onde suas palavras, sempre apreciadas, tinham o mérito de cativar os presentes, comovendo-os e ele próprio, dificilmente conseguindo soptar as lágrimas que lhe brotavam dos olhos. Espírito animado, de profundos sentimentos de caridade, não recateava auxílio àqueles que o procuravam em busca de uma palavra amiga, de um gesto fraternal ou de uma ação. Muitas pessoas aflitas se beneficiaram com suas palavras esclarecedoras e cheias de bondade. Tomou parte em muitas reuniões espíritas que se realizaram no estado de São Paulo e se fazia presente em todos os grandes acontecimentos que envolviam a doutrina dos espíritos. Apesar de sua idade avançada, nos últimos anos de sua existência terrena, percorreu inúmeras cidades brasileiras, principalmente as capitais dos estados, proferindo palestras e visitando instituições espíritas. Homem de ilibato caráter, Aristóteles Soares Rocha, deve-se constituir um modelo para aqueles que geralmente desanimam em meio à jornada, que se sentem demasiadamente idosos para desempenhar tarefas no seio da doutrina. Com 92 anos de idade, ele ainda se sentia animado de verdadeiro idealismo, servindo à causa espírita até os últimos instantes de sua vida terrena. Não era menor o seu esforço no campo da assistência social, tendo contribuído decididamente para a fundação de um lar para meninos, no município de Santo Isabel, nas proximidades da capital paulista, o que fez auxiliado por outros companheiros de ideal. Por tudo isso, pela sua vida, Aristóteles Soares Rocha está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, no Limear das Estrelas. Apresentação, Seira Oliveira.